O sub-10 da Taça Guanambara, aí Vasco da Gama em volta redonda, de um lado o clube de regatas Vasco da Gama, do outro lado o Voltaço, cariosamente chamado pela sua torcida. O Voltaço também definido com o Ricardinho no gol número 1, 6 Viriato, 4 Guilherme Bomba, 3 Xandão, 2 Daniel, 11 Rael, 5 Enzo, 9 Rafael, 8 Bernardo, 10 Gabriel Canhota, 7 Gustavinha, o time do técnico Gustavo Horta, é o volta redonda, futebol clube. Vai rolar a bola, ergue os braços, autoriza a bola rolando, pisa na bola, tem a marcação de Paulinho, gira o corpo, trabalha bem, aí para Bernardo, ele é perigoso, bate bem na bola, chama na direita a Daniel, vem o Voltaço pela direita de novo, bate para a área, olha o chute, bateu direto para o gol, ele é o gol! Gol! É do Volta, Redonda, sabe de quem? Bernardo, camisa 8, sempre ele de fora da área, numa bela jogada pela direita, rolou para trás, ele chegou batendo, sem chance, caiu no pé certo, Beto. Ricardinho no gol, aí Galvão, toma distância, autoriza o árbitro, partiu Galvão, bateu, defendeu Ricardinho, defendeu Ricardinho, mais uma vez, e agora amigo, de novo, haja coração, aí você vai vendo no replay, bateu no alto, ele foi muito bem na bola, o goleirão do Volta Redonda. Realmente defendeu, e agora é o seguinte, Gustavinho preparado para a cobrança, João Marcelo no gol, ele pode dar o título ao Voltaço, aí Gustavinho, já autorizou, partiu Gustavinho, bateu, gol! E o Volta Redonda é campeão da Taça Guanabara 2018! O Voltaço é campeão da Taça Guanabara 2018, ao vencer o Vasco dos pênaltis, sagrando-se campeão, uma bela campanha, da equipe de Volta Redonda, da Cidade do Aço. Estou aqui com o Ricardinho, que podemos dizer que ele é o herói da partida, né, e também ao lado do João, bastante abatido, vou falar primeiro aqui com o Ricardinho. Ricardinho, o que você está sentindo agora nesse momento? É, eu estou sentindo muita felicidade, porque a gente treina bastante para tentar conseguir dar um futuro para as pessoas que apoiam a gente, isso tudo aí que vocês estão vendo só aconteceu por muito esforço, que nada caiu do céu, eu já aprendi isso desde criança e a gente tem que batalhar bastante. Você acreditava que fosse, talvez, o herói dessa partida? Ah, eu acredito que eu tenho uma boa parte aí dessa vitória, mas se não fosse cada um que vem aqui, que acredita na gente, nossos professores, nada ia acontecer. Do presidente do Voltaço, quero saber o seguinte, o senhor já imaginava que o Voltaço sairia daqui campeão hoje? Eu imagino sempre que nós vamos ter o nosso trabalho recompensado, né, e o Volta Redonda tem um carinho muito especial com a base, e tem disputado competições várias, e tem se dado muito bem, então respeitamos muito o Vasco da Gama, é lógico, uma equipe da tradição, né, mas nós chegamos aqui para sair campeões e estamos saindo campeões. Foi o secretário estadual de esportes na Copa do Mundo do Rio de Janeiro, aí o Zinho faz a entrega a Ricardinho, o Voltaço ergue a taça, é campeão da Taça Guanabara 2018 e receberá na Fergie, na sede da Fergie, a medalha de ouro das mãos do presidente da Fergie e também do diretor de competições Marcelo Viana na próxima quarta-feira. Dá a volta olímpica ou Volta Redonda? Campeonato Carioquinha 2018, a emoção do futebol começa aqui. Campeonato Carioquinha 2018, a emoção do futebol começa aqui.